Bom gente, pra começar a nossa receitinha, em um liquidificador coloca 4 ovos, uma xícara de açúcar, e bate um pouquinho esses dois. Bateu bem, coloca uma xícara de leite, uma xícara e meia de fubá, esse fubá fininho, tá? Três colheres de sopa de manteiga, dá uma batidinha, aqui tem duas xícaras de amido de milho, eu vou colocar metade, bate um pouquinho, agora é só colocar uma colher de sopa de fermento, e dá uma batidinha bem rápida, tá pessoal? Ó, prontinho, coisa bem rapidinha mesmo, agora é só colocar numa forma untada com manteiga e farinha, essa forma é de 22 centímetros, e leva lá no forno pré-aquecido a 180 graus durante 45 minutos, ou até que você perceba que ficou bem assadinho, tá? Bom gente, o nosso bolo já ficou pronto, agora eu vou soltar aqui as laterais, tá? Já deixei ele esfriando um pouco, tá? Pra ver se ele fica bem soltinho, tá? Nessa soltadinha aqui, grudou aqui um pouquinho também, tá gente? Ele acabou vazando um pouquinho pra cá, então deu uma grudadinha aqui, tá? Soltou bem, ó, tá bem soltinho, Agora é só desenformar aqui, um pratinho, olha só que bonito que ficou o nosso bolo, gente, olha só que delícia, Agora é só tirar um pedaço dessa delícia pra vocês terem vendo bem de pertinho, olha só isso, gente, bem de pertinho aqui pra vocês, olha que bonito que ficou, Olha isso, gente, deixa eu partir aqui pra vocês verem de pertinho, olha que delícia que ficou esse bolo, gente, ficou super macio, vale muito a pena fazer aí na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final, espero que vocês tenham gostado. Tchau!